A Palavra de Deus para hoje. Hoje, dia 25 de dezembro, é dia de Natal. Os evangelhos das diversas celebrações eucarísticas do dia narram o nascimento do Salvador na Gruta de Belém. Sejamos nós as grutas de Belém de hoje e deixemos nascer o Salvador em nossas vidas e assim possamos todos cantar a canção do Natal como e com o poeta Luiz Coronel. Silêncio, por favor, silêncio, apagai a luz. Deixai que durma entre feno e afagos o doce menino Jesus. Por que tantos fogos tumultos, se para iluminar o Natal basta a estrela guia que lá no alto reluz? Se quereis cânticos, que sejam meigas canções que envolvam em sonho o sono do menino Jesus. Fazei de vossas palavras orações. Sejam vossos gestos devotos, só os pastores chegam à manjedoura. Os outros, de mil maneiras, aplainam madeiras para construir uma cruz. Feliz Natal! Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Com a bênção do Deus misericordioso, o Filho e o Espírito Santo. Com a bênção do Deus misericordioso, o Filho e o Espírito Santo.